Agora sim, agora está filmando Sim, agora está Ele tomando banho, finalizando o banho dele Vejam que coisa, viu? Agora foi só a torreirinha Ele se balançou um pouquinho Agora a parte mais interessante da história Vejam só Olhando A esponjinha O que vocês imaginam que vão fazer agora? Se balançar? Total Mas não Esse cachorro Ele vai dormir Como toda criança depois do banho Dorme, veja bem, está enrolando Bem enroladinho Como um bebezinho Pronto, agora Vamos dormir, não é isso? Pronto, vamos dormir agora Pronto, agora Ele vai dormir Como toda criança A redinha dele Pronto Deixou quietinho Pronto E agora Dormir Do jeito que ficar aí Ele vai ficar Daqui a pouco Ele vai fechar os olhinhos E com uma criança comportada Ele vai dormir Pode fechar ele Vai dormir Qualquer cachorro normal Ia pular Mas não Ele vai ficar aí Do jeito que está aí Vai ficando Vai ficando Vai ficando Daqui a pouco Ele fecha os olhinhos E aí pode deixar Vai ficar tarde todinha Tarde toda dormindo Começou a fechar os olhinhos Começou a fechar Isso é uma mistura de pitbull Rodvalen Uma criancinha Daqui a pouco vai dar uma fera Mas enquanto é pequenininho Fechando E é todo dia desse jeito Então a gente filmou Só para você Você vê como é verdade Uma coisa Como é que pode um cachorro ser Então esse cachorro é doce O pessoal diz que esse pobrezinho Quem faz o cachorro ruim É a gente Só um Fechando E a mulher fazendo Fazendo zoada Incomodada Porque ele quer dormir E agora Vou encerrando mais esse vídeo Os olhinhos fechando 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 Agora deixa ele dormir